Boa tarde, pessoal. Aqui nós estamos contemplando o nosso rio, querido rio Doce, debaixo do Andu. Olha a situação, como ele se encontra, seco, também meio assusto, após o rompimento da barragem de Mariana. Vamos cuidar, vamos preservar o meio ambiente, não vamos jogar lixo nas águas, vamos cuidar do nosso rio. Cada dia a mais se encontra seco, vazio. Vamos cuidar das nossas nascentes, evita de jogar lixo, evita de ficar desperdiçando água. Vamos colonizar que um dia pode faltar. Cuide do meio ambiente. Não vamos desmatar árvores nas beiras dos rios, descórregos, pedras nascentes. Vamos preservar. Vamos cuidar do meio ambiente. Vamos cuidar do meio ambiente.